Olá pessoal, hoje eu tô aqui para mais um vídeo de Faça Você Mesmo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um lindo porta-pincel de maquiagem feito com pérolas. Eu escolhi as pérolas rosa, mas você pode escolher na sua preferida, né? Tem aquela pérolazinha tradicional, tem aquela branquinha, tem outras cores, tem coloridos, então você vai escolher a qual que mais te agrada. Mas eu escolhi rosa, nem sei. E é super fácil de fazer, né? A gente olha assim, acha que é um pouco difícil, um pouco complicado, que vai demorar, mas não demora. É bem fácil mesmo de fazer. Você vai usar somente a cola universal, né? Que é essa cola aqui para artesanato aqui. Essa vinha é da marca Pega Mil, cola universal. Ela custou 6 reais, tá? Ela é baratinha e ela cola bem, gente. Porque você também pode fazer com cola quente, mas fica parecendo aqueles fiozinhos transparentes e eu não acho bonito. Eu já fiz uma assim com cola quente, mas eu não achei que ficou tão bonito o efeito tão bom como com a cola universal. Apesar de que essa daqui demora um pouquinho mais a secar. A cola quente é instantânea, né? Rapidinho seca. Instantânea mesmo. Agora essa daqui não. Mas fica muito mais resistente, o produto tem muito mais durabilidade. Então eu acho melhor ensinar vocês a fazer com essa cola aqui. E vamos precisar das pérolas, né? Eu comprei 250 pérolas. muitos. Muitos mesmo. E deu certinho para fazer, ainda sobrou um pouquinho. Então, gente, vamos lá. Acompanha o passo a passo, se você quer aprender a fazer esse lindo corta-pincéis que você viu aí no início do vídeo. E eu espero que vocês gostem, tá? Vamos lá? E essa parte inicial, gente, é bastante fácil de fazer. Você vai... Eu já trouxe preparado, né? Assim, as tirinhas, que é para não ficar tão longo o vídeo, para ficar mais fácil. Mas aqui é o seguinte, você vai unir quatro pérolas, juntando furinho com furinho. Assim, tá? Cola e junta o furinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é para fazer a base do nosso corta-pincéis. Coloca aqui bem no furinho a cola, pega a outra pérola com furinho e cola o furinho dela aqui. Furinho com furinho. Vai ficar desse jeito. Ok. E aqui é melhor você colocar em algum lugar, né? Plano, para você apoiar. Aí aqui você vai, cola no outro furinho e coloca outra pérola com furinho no meio. Desse jeito aqui. Ó. Mais uma, que são quatro, né? Virado assim para o furinho. Assim. Pronto, ó. Depois que colamos as quatro, agora as duas aqui das laterais, o furinho tem que estar para cima. Ou o furinho para cima. Vamos lá. Bota cola aqui e coloca o furinho para cima. Foi assim que eu fiz essas outras que já estão aqui feitinhas. Essa cola, gente, ela não seca tão rápido como a cola quente não, mas aqui está dizendo que você tem que esperar cinco minutos até que ela seque. Então é bom, cada tirinho que você fizer dessa, você esperar um pouquinho só enquanto ela seca. Na verdade, você até vai ter que esperar porque você vai reservar, né? Para você fazer as outras. E aqui está pronto, gente, ó. Aqui nós colamos quatro, furinho com furinho e as das laterais, nós deixamos os furinhos para cima. E assim nós vamos fazer seis desse mesmo jeito. Eu já fiz três, ó. Já deixei três prontas. Vou fazer mais duas. Depois que eu fiz as seis, agora eu vou colar uma na outra, deixando os furinhos das laterais todos para cima, ó. E essa daqui vai ser a base do nosso porta-pincéis. E aí E aí Deixei secar um pouquinho, tá? Deixei secar mais ou menos uns 2, 3 minutinhos. E tá aqui a base do nosso porto pincel estar pronta. E pra fazer as laterais, nós vamos precisar fazer 2 carreirinhas de 4 e 2 carreirinhas de 6. Vamos começar primeiro pelas 2 carreirinhas de 4. Vamos colar aqui, ó, furinho com furinho. Eu vou colocar na mesa, gente, pra apoiar. Fica melhor. Cola um furinho. E agora, vamos fazer 2 carreirinhas de 6. E depois de feitas as 2 carreirinhas de 4 e as 2 carreirinhas de 2, nós vamos unir uma na outra assim, ó, pra formar o quadradinho. Então, gente, vai ter que ficar um quadradinho assim, tá, ó? E nós vamos fazer vários desses daqui. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo pra não ficar tão longo. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. E agora, depois que os 7 quadradinhos já estão prontos, nós vamos colocar todos eles sobre a base, ok? Vamos lá. A gente vai passar cola na base primeiro, assim. Um pouquinho de cola em cada bolinha. E colocar assim bem certinho, gente. Deixa eu apoiar aqui na mesa. Bem certinho, senão vai ficar torto. E assim nós vamos fazer com todos esses quadradinhos aqui. E assim nós vamos fazer com todos eles. E aqui está, gente, o nosso porta-pincéis de maquiagem pronto, concluído. Agora vamos só esperar secar um pouquinho e depois já pode colocar os pincéis dentro. E então, gente, tá aqui o resultado do nosso porta-pincéis de maquiagem. Eu achei que ficou super lindo. Eu gostei demais do resultado. E assim, gente, se você quiser adaptar do seu jeito, se você quiser que fique maior, você pode aumentar o número de pérolas. Aqui eu fiz a base deles 6x6. Você pode fazer 8x8, 10x10. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Se quiser que fique mais alto, você aumenta aqui, né? Os quadradinhos que a gente colocou pra aumentar. Se você quiser que fique menor, você coloca menos quadradinhos. Então você faz do jeito que você quiser. Tem pérolas maiores, pérolas menores. Eu achei que ficou super lindo desse jeito. E eu espero que você também tenha gostado. E se você gostou, não esqueça, curte aqui embaixo. Clica naquela mãozinha assim. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para acompanhar as novidades. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri